Fala pessoal, Rival Palmeirense falando aqui o Iago, mas hoje não é pra falar só de Palmeiras, hein? Então, meu cenário tá aqui mostrando o futebol brasileiro como um todo, porque finalizou o primeiro turno do Brasileirão E aí o papo, a conversa vai ser sobre isso O que a gente viu nesse primeiro turno e quais são as tendências ou a expectativa pro segundo turno Que o Brasileirão passou rápido, né? Um dos 19 rodadas, um turno passou voando E será assim também pra essa segunda metade de campeonato, beleza? Então vamos lá pro vídeo, comenta, manda pra aqueles seus amigos aí O que estão desesperados na parte de baixo da tabela O que estão com expectativas na parte de cima E deixa sua opinião também, tá coerente a análise? Ah, não tá tão legal assim, tá um ponto diferente? Deixa sua opinião aqui porque é muito importante pra que a gente vá melhorando, vá se adaptando E vai construindo, fortalecendo cada vez mais os nossos conteúdos Não só os meus, mas também dos nossos amigos rivais, beleza? Então vamos lá Finalizado o primeiro turno do Capitato Brasileiro Esse primeiro turno com jogos adiados Com jogos que mudou as datas Times devendo jogos, é verdade Mas já dá pra dar um panorama geral Um raio-x assim Ter uma espinha dorsal daquilo que já aconteceu nesse primeiro turno Então vou passar rapidamente sobre os clubes nas posições que ocupam E quais são as expectativas pro segundo semestre, beleza? Então vamos lá Primeiro colocado do Brasileirão, Botafogo Botafogo este que também foi primeiro colocado no ano passado, né? Tem um dado interessante Dos 21 campeonatos brasileiros de pontos corridos com 20 clubes Em 5 vezes apenas Em 5 vezes Quem foi o líder do primeiro turno Não foi campeão do Campeonato Brasileiro E uma delas inclusive foi no ano passado com o próprio Botafogo O que isso quer dizer, Iago? Quer dizer então que terminando em primeiro vai ser campeão? Não Mas na maior parte das vezes isso aconteceu E é um fato curioso Mas tem um adendo Porque o segundo colocado, Flamengo Tá com um jogo a menos ainda Então mesmo tendo acabado pelo turno Tá devendo um jogo E dependendo do resultado Se for uma vitória com um saldo maior O Botafogo perderia a primeira posição pro Flamengo Nesse título simbólico de campeão pelo turno Terceiro colocado tem o Palmeiras Palmeiras que O último resultado do primeiro turno foi frustrante Uma derrota pro Fluminense Fluminense até então Lanterna do Campeonato Então o Fluminense desperdiçou pontos com vários outros clubes ao longo do campeonato Mas como o Palmeiras já pegou essa guinada Essa mudança de cenário Pra poder voltar a sonhar com o cenário de ficar na Série A A quarta posição ficou com o Fortaleza O surpreendente Fortaleza do Juan Pablo Voivoda Depois do Palmeiras, Jabel Ferreira O trabalho mais contínuo na Série A Fortaleza com continuidade no comando técnico Reforçando os seus jogadores Reforçando o elenco Disputando a Copa Sul-Americana bem Depois da experiência do ano passado Batendo na trava Então o Fortaleza tem estado muito bem E na sequência em quinto lugar Está o Cruzeiro O Cruzeiro do Fernando Seabra Um técnico brasileiro novo Que pelas circunstâncias acabou assumindo o clube No começo do ano Depois do último técnico Que ficou pouco tempo Mal no estadual Mal na Copa do Brasil O Fernando Seabra assumiu O Cruzeiro que foi se reforçando Mas depois da jornada de transferências Peças como Caio Jorge Como Cássio Tentaram o Dudu Enfim Mas com a liderança de Matheus Pereira O Cruzeiro que no ano passado Terminou ali naquela posição do Limbo Que quase não vai pra nenhuma competição Mas conseguiu pegar uma sul-americana Cruzeiro que já está muito melhor nesse ano E ocupa o G6 do Campeonato Brasileiro No final do primeiro turno Então a tendência é que o clube mantenha essa pegada E com o fortalecimento do elenco Pós jornada de transferências Consiga brigar por uma vaga em Libertadores E a sexta posição está com o São Paulo São Paulo que tem feito um ano muito bom Venceu a Supercopa Infelizmente em cima do Palmeiras São Paulo que na Copa do Brasil Tem um confronto legal de oitavas de final Um confronto acessível contra o Goiás E na Libertadores vai enfrentar o Nacional do Uruguai São Paulo está bem nas três frentes E no Campeonato Brasileiro não fez diferente Com a chegada do técnico Augustinho Carrara O Zubeldia O São Paulo conseguiu voltar A um bom caminho de vitórias Jogos de invencibilidade Um outro tropeço no meio do caminho Mas que como um todo Está muito diferente do São Paulo do ano passado E está mais fortalecido E com mais capacidade de brigar por esse ano Em títulos E a sétima posição está com o Bahia Bahia que chegou a figurar entre os primeiros colocados E o próximo clube também que eu vou falar na sequência Mas o Bahia que chegou a estar no G4 Bem O trabalho do Rogério Sênio Bahia também que está se fortalecendo Bahia que vem do Grupo City No ano passado Ficou uma posição acima ali do G4 Então se salvou na risca Mas que este ano com investimento financeiro Com fortalecimento do elenco Bahia está figurando na primeira parte da tabela Mas como iniciou o campeonato bem Está no cenário de queda E o Rogério Sênio está começando a ser mais incomodado Pelo torcedor Diretoria, enfim Porque como mostrou no começo do ano E no começo do campeonato Tinha mais capacidade de figurar entre os G6 Mas agora está fora atualmente E na oitava posição como eu citei Assim como o Bahia Também figurou entre os primeiros E chegou a ser líder em algumas rodadas Atlético Paranaense Então o Atlético Paranaense Que teve o trabalho com o Cuca Teve o trabalho com o Osório Teve essas mudanças de comando técnico O Cuca saiu do Atlético Paranaense Com problemas ali no elenco Estava muito bem Venceu jogos importantes Palmeiras fora de casa Dominando Jogando fácil assim lá em Barueri Mas que também está em um patamar de queda O Atlético Paranaense estava em um grupo muito fácil Na Copa Sul-Americana Acabou terminando em segunda posição Tive que disputar o playoff por pouco Também não se classifica Acabou passando pelo seu portenho Mas está no G8 E a expectativa do Atlético Paranaense Também é manter essa posição Mas quem sabe Platear uma vaga Entre os Entre os seis primeiros colocados Que são os que dão a vaga Para a Libertadores A nona posição está com o Bragantino Bragantino que é esse clube Que não tem tanta pressão de torcida Não tem tanta pressão de imprensa E é um clube que é um clube investidor Então vai comprar jovens aqui Jogadores que estão escanteados ali Para formar um elenco fortalecido Tem o Evangelista Tem o Sacha Tem o Borbas Enfim Está também brigando pela Sul-Americana Vai enfrentar o Corinthians Nas oitavas de final da Sul-Americana Mas é um clube que A posição Nono lugar É uma posição intermediária Na tabela Que geralmente É o que o Bragantino Acaba figurando É um clube Que não conseguiu Ainda dar esse passo a mais De brigar por títulos Aqui no Brasil E na décima posição Está o Galo O Atlético Mineiro Que Tinha uma expectativa Muito alta pelo Galo Ano passado Acabou terminando Na terceira colocação Uma arrancada No segundo turno Com o Filipão No comando técnico Começou o ano com o Filipão Mas logo teve a troca Com o Milito Então o Milito Começou muito bem Libertadores Com a melhor campanha Muito bem no Brasileirão Porém O Galo começou a tropeçar E tropeçar E tropeçar Problemas de lesão Problemas também Com jogadores Que foram frequentar As seleções nacionais Em Copa América Da Tassifa Enfim O Galo chegou a ter Um jogo no Brasileiro Que tinha só seis jogadores No banco de reservas Contando Acho que eram Dois goleiros Enfim Então poucos jogadores Estavam disponíveis Para poder jogar Pelo Atlético Mineiro Isso atrapalhou um pouco O time Mas que Décima colocação O Galo está longe De disputa do título Que era a expectativa inicial Mas que Com esse cenário Do final do turno Acabou sendo a realidade Muito diferente Do que eles esperavam Olhando para a segunda Metade da tabela Na décima colocação A gente tem O Vasco Vasco da Gama Que começou o equiparato mal Teve a mudança Do comando técnico Tomou goleado do Criciúma 4x0 em casa Enfim Problema de lesão Com o Paia Por exemplo Que é uma das principais peças Mas que Com o Verrete Fazendo gol Jogo sim Jogo não Jogo sim O Verrete Tem ajudado muito O Vasco A poder se manter Ali brigando Por empates Ou até mesmo Vitórias Suadas Mas com a entrada Do Renato Paiva No comando técnico O Vasco Conseguiu uma sequência De quatro jogos Consecutivos Vencendo Isso não acontecia Desde 2012 Muito tempo Muito tempo mesmo E aí o Vasco Que estava na zona de abaixamento Descolou Terminou o primeiro turno Na décima primeira colocação E com a chegada Do Felipe Coutinho Nessa janela de transferências A expectativa Do Cruz Maltino É de não passar sufoco Na briga contra o rebaixamento Em décimo segundo lugar Terminou o campeonato No primeiro turno O Juventude Juventude Que como Vários outros clubes Está ainda devendo jogos Mas o Juventude Teve uma mudança Providencial Agora nesse final De primeiro turno Que foi a mudança No comando técnico O Roger Machado Que levou o clube Para a final Do campeonato estadual Roger Machado Que semanas atrás Eliminou o Internacional Na Copa do Brasil Acabou trocando O Juventude Pelo Inter E o Juventude Agora está com o Jair Ventura Então é um novo trabalho técnico E o clube Talvez está passando Problemas financeiros Vendeu jogos Para jogar em Brasília Vendeu mano de campo E o Juventude Em casa no Jacone É muito forte Venceu o Flamengo No primeiro turno E é um clube Que a expectativa É de briga Contra o rebaixamento Mas a décima segunda colocação Acaba sendo Até um cenário melhor Do que projetada No começo do campeonato Clube que veio da Série B Em décimo terceiro Temos o Internacional De Porto Alegre O Inter Que está devendo Muitos jogos Nesse primeiro turno Por conta de Copa do Brasil Jogos adiados Por conta das mudanças Climáticas no Sul Da tragédia Mas o Inter É um clube Que a posição Sugere um pouco Da dificuldade Que o clube Está tendo dentro de campo O Inter Não tem muita produção Ofensiva Tudo bem que também Tem uma zaga sólida Não tem que tomar tantos gols É a melhor defesa No campeonato Apesar de não ter jogado Tantos jogos Assim O Internacional Está se fortalecendo Está se ajustando Para que não tenha Que passar sufoco Igual foi as últimas Voltadas do ano passado Em que estava Perambulando ali Pela segunda metade Da tabela Então o Inter Tem a expectativa De melhorar o desempenho Pagando esses jogos Que estão atrasados O Inter Que caiu fora Da Sul-Americana E caiu fora Da Copa do Brasil Então tem Total dedicação Daqui até o final do ano Ao Brasileirão Na décima Quarta colocação Está o Corinthians O Corinthians Que passou boa parte No primeiro turno Na zona de baixamento Só que tem uma mudança Providencial Que foi o comando técnico Assumido pelo Ramon Dias Ramon Dias Que salvou o Vasco No ano passado Assumiu o Corinthians Esse ano E a promessa Do Corinthians É de melhorias Então o contrato O Hugo Souza Trouxe um novo goleiro Que o Donnelli Não estava agradando tanto Trouxe André Ramalho Trouxe uma outra peça De reposição Alex Santana Também Então com esses reforços E quando chegar Do novo comandante A expectativa do Corinthians É que não brigue Pelo rebaixamento No segundo turno Mas eu enquanto palmeirense Torço para que isso Não aconteça Espero que os caras Cheguem na Berlina Nas últimas rodadas Na décima Colocação tal O Criciúma Criciúma que veio Da Série B Para a Série A Criciúma que começou o campeonato Com essa goleada Em cima do Vasco Nas primeiras rodadas Um outro jogo ali Empatando Com um pouco mais de dificuldade Mas é aquilo A briga do Criciúma É contra o rebaixamento Criciúma que Criciúma que Em casa No Hediberto Tem se mostrado forte Venci o Cruzeiro Endureceu muito O jogo contra o Palmeiras Enfim Mas que é um clube Que vai passar o campeonato Todo nessa briga Contra o rebaixamento Na décima Sexta colocação Tal Cuiabá Cuiabá começou o campeonato Muito mal Era lanterna Não fazia gols Enfim Cuiabá estava mal demais Chegou o técnico português Petit Cuiabá foi melhorando Mas como começou Muito mal o campeonato Ainda está perambulando Na décima Sexta colocação Que é a primeira Fora o rebaixamento Mas a briga do Cuiabá Vai ser contra o rebaixamento Dentro do Z4 O décimo Sétimo colocado É o Grêmio O Grêmio que ano passado Foi vice-campeão Esteve muito próximo De ser campeão brasileiro Esse ano Muito se deve Também ao desastre Natural Que aconteceu no Rio Grande do Sul Está mal Está nas últimas Posições do campeonato E o Grêmio Deve um outro jogo Ainda Mas está ainda Na Copa do Brasil Está indo também Na Libertadores Então O Grêmio Precisa também Escolher as frentes A quais vai se dedicar Para que não consiga O calendário Muito apertado Atrapalhe o time Para poder escapar Do rebaixamento O Grêmio Que caiu Anos anteriores Anos atrás Sem Ter um elenco Que justificasse a queda Em décimo oitavo Está o Vitória Vitória também Que é um dos times Que subiu da série B Para a série A E que a briga Vai ser para se manter Na série A Um time que começou Mal o campeonato Depois começou a pontuar Com o Carpine No comando técnico Mas que ainda Está no Z4 E a briga é de escapar Contra o rebaixamento Mas é uma briga Muito difícil Problemas lá Com torcida Problemas de jogadores Sendo ameaçados Agredidos Enfim Não é um clima legal E isso infelizmente Para o clube Acaba sendo um bom Um bom Parâmetro Uma boa medida Para poder mostrar Que o clube Vai brigar E vai ter muita dificuldade Até acabar o campeonato Em décimo o nono Está o Fluminense Eu acho que talvez Seja a maior surpresa Do campeonato O Fluminense Que passou Boa parte do campeonato Na zona de baixamento Quase o primeiro turno inteiro Na zona de baixamento Eu acompanho inclusive A lanterna do campeonato Mas agora Com a chegada Do Mano Menezes O Fernando Diniz Foi mandado embora O técnico atual Campeonato da Libertadores O Fluminense O Mano Menezes Já engatou Duas vitórias consecutivas Uma delas Em cima do Palmeiras O Thiago Silva Voltou A torcida está inflamando A torcida está confiando Então o Fluminense Que tem que Subir Escalar Uma montanha Muito alta Para escapar do buraco Que se enfiou Mas que o cenário Mostra possibilidades É um time bom É um time que está Se fortalecendo também E com a chegada Desse grande ídolo Do clube Com esse novo astral O Fluminense Tem tudo para poder Escapar do rebaixamento E o Lanterna O último colocado Do Fluminense Que assim como Vitória Assim como Criciúma Assim como Cuiabá Serão clubes Que vão brigar Jogo a jogo Todo jogo Vai ser uma final Vai ter que brigar A cada jogo Em casa Para poder vencer Num a zero Na bacia das almas Fora de casa Tentar segurar um empate Surpreender alguém Para que o clube Consiga Se manter na série A Embora seja Uma tarefa Muito complicada E aí torcedor Compartilha Dessas ideias Pensa diferente Em algum cenário Comenta aqui Tá bom Tamo junto Valeu